Doutrina A questão não é se uma doutrina é bela, mas se ela é verdadeira. Há tanto direito de crer nas doutrinas do cristianismo quanto dever de praticá-las. Se você crê somente no que gosta do evangelho e rejeita o que não gosta, não é o evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. A indiferença doutrinária não é a solução para o problema das diferenças doutrinárias. Doutrina é uma coisa prática visto que desperta o coração. A doutrina não é tarefa da língua, mas da vida. Ela é recebida apenas quando toma conta da alma toda. Como é humilhante para todos os que estão aprendendo, descobri que sua doutrina ultrapassou suas experiências. Algumas coisas confiamos a Deus. Outras Deus confia a nós. Aquilo que Deus confia a nós é principalmente sua verdade. Às vezes, as verdades mais claras são os argumentos mais fortes em favor dos deveres mais difíceis. Abracemos toda a verdade ou renunciemos totalmente ao cristianismo. Você não pode abandonar os grandes temas doutrinários e ainda assim produzir grandes santos. A igreja de hoje não tem dever mais solene do que conservar a pureza da doutrina. Dizer, esqueça a doutrina, vamos evangelizar, é tão ridículo quanto uma equipe de futebol que diz, esqueça a bola, vamos continuar o jogo. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. A finalidade para a qual Deus instrui a mente é que ele possa transformar a vida. Doutrinas fracas não são páreo para tentações fortes. Se não tornarmos clara a nossa posição com palavras e obras em favor da verdade e contra as falsas doutrinas, estaremos edificando um muro entre a próxima geração e o evangelho. Aquele que crê mal nunca pode viver bem, pois não tem alicerces. Os homens, para serem verdadeiramente ganhos, precisam ser ganhos pela verdade. O propósito que está por trás de toda a doutrina é garantir a ação moral. E aí Obrigado.